E mora assim, hein? Boto dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceirinha, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da cama no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casão Nutella que não queira parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casão Nutella que não queira parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz